Olá, amigos! Professor Demócolis Rocha aqui. Neste vídeo apresentarei a divisão de 8.435 por 12. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Nesta divisão, 8.435 é o dividendo, o valor que será dividido em partes iguais, 12 é o divisor. Isso significa que realizaremos a divisão em 12 partes iguais. Eu começo olhando para o primeiro algarismo do dividendo. Temos aqui 8, 8 é menor do que 12. Não começo ainda, pego mais um algarismo, formou-se 84, que é maior que 12. E agora eu começo fazendo a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9? Que vezes 12 dá pertinho de 84 sem passar? Veja que 7 vezes 12 é igual a 84. Ótimo! Pode dar igual, só não pode passar. Então, o número para começar é o 7. Escrevo 7 no quociente. 7 vezes 12 é igual a 84. Eu escrevo bem aqui e faço uma subtração fácil. Porque 84 menos 84 é 0. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida, no caso, esse 3 aí. Formou-se 0, 3. O 0 à esquerda eu ignoro, penso apenas no 3. Qual é o número de 0 a 9? Que vezes 12 dá pertinho de 3 sem passar. Uma vez 12 é 12 que passa, então, eu fico com 0. 0 vezes 12 é 0. Escrevo 0 no quociente. 0 vezes 12 é 0. Escrevo aqui e faço uma subtração muito fácil. Porque 3 menos 0 é ainda 3. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida, no caso, esse 5 aí. Formou-se agora 35 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9? Que vezes 12 dá pertinho de 35 sem passar. 3 vezes 12 é 36 que passa, então, o número procurado é o 2. 2 vezes 12 é apenas 24. Escrevo 2 no quociente. 2 vezes 12 é 24. Eu escrevo aqui e faço uma subtração. 35 menos 24 é igual a 11. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Como não temos algarismo visível para baixar, isso significa que, nessa divisão, o quociente inteiro é 702 e o resto é 11. Eu vou anotar bem aqui. O quociente inteiro é 702 e o resto é 11. Por exemplo, se você quiser dividir 8.435 livros, igualmente entre 12 escolas, cada escola recebe 702 livros e há uma sobra de 11 livros. 11 livros não podem ser divididos igualmente entre 12 escolas. Para verificar que a divisão foi realizada corretamente até aqui, você pode multiplicar o divisor e o quociente inteiro, pegar o produto e adicionar a ele o valor do resto. Fazendo isso, você deve encontrar um valor igual ao dividendo se a continha tivesse sido feita corretamente. Eu estou te dizendo que sempre o dividendo é igual ao produto do divisor e do quociente inteiro, adicionado ainda do valor do resto. O resto sempre é menor que o divisor e maior que ou igual a zero. Neste caso, o resto foi 11. Já que o resto foi diferente de zero, dizemos que 8.435 não é divisível por 12. Ou de forma equivalente, dizemos que 8.435 não é múltiplo de 12. Se você quiser continuar com a divisão, não tem problema. Basta colocar a vírgula no quociente. Como não temos algarismo visível para baixar, a gente baixa o zero. Formou-se 110 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 12 dá pertinho de 110 sem passar? Veja que o número procurado vai ser o 9, porque 9 vezes 12 é 108. Eu escrevo 9 no quociente. 9 vezes 12 é 108. Eu escrevo bem aqui e faço uma subtração fácil, porque 110 menos 108 é igual a 2. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Não tem algarismo visível para baixar. Eu já coloquei a vírgula. Eu baixo o zero, formou-se o número 20 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 12 dá pertinho de 20 sem passar? Veja que 2 vezes 12 é 24 que passa. Então, o número procurado é o 1. Uma vez 12 é apenas 12. Escrevo 1 aqui. Uma vez 12 é 12. Eu escrevo bem aqui e faço uma subtração fácil, porque 20 menos 12 é igual a 8. Se você quiser continuar com a divisão, você baixa o zero, vai formar-se aqui 80 e você pode fazer a perguntinha e determinar qual seria o próximo algarismo do quociente e deixar um comentário com esse algarismo. Eu vou gostar de ver. Eu mesmo vou parar por aqui. Eu estou satisfeito com essa aproximação para o quociente exato. A gente vai dizer que o quociente exato de 8.435 dividido por 12 é aproximadamente 702,91. Esse valor é uma aproximação para o quociente exato e está correto até a ordem dos centésimos, porém, ele é uma aproximação. Por exemplo, se você quiser dividir 8.435 reais igualmente entre 12 pessoas, cada uma recebe 702,91 reais e há uma sobra de 8 centavos. 8 centavos não podem ser divididos igualmente entre 12 pessoas no nosso sistema monetário. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. Para aulas particulares de matemática, comigo, professor Demóclis Rocha em Fortaleza, o telefone é 987-26-5376. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho